Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Pra gente começar o nosso dia super bem, vamos ao nosso desafio que é a notinha número 20. A notinha diz, não procure evidência pessoal. Reflita aqui, quanto mais exposto a visão alheia, mais se tornará alvo de ciúme e inveja. As vibrações negativas, mesmo que não lhe façam mal, positivamente, poderão cansá-lo no trabalho de defender-se. Procure agir discretamente, embora com firmeza, deixando que os vaidosos e vazios se exponham numa evidência de que você, certamente, não necessita para brilhar. O vidro comum brilha muito ao sol, mas o brilho do outro está escondido no cofre, e nem por isso valerá menos que o vidro. Amei a notinha de hoje, é o nosso desafio para que a gente possa sempre refletir que quanto mais a gente lida com pessoas, com redes sociais, com exposição, não importa se você está nas redes sociais ou não, quanto mais a gente lida com outras pessoas, mais a gente se deixa expor para a opinião e as palavras de outras pessoas. E se aquilo que é dito sobre você é mentira, é feio, é pesado, não condiz com a realidade, ou pode até ser real, mas de uma versão sua que você está tentando melhorar, tudo bem. Hoje a gente vai simplesmente não dar ouvidos para que outras pessoas dizem a seu respeito, principalmente se for negativo, tá bom? E a gente vai focar no que a gente quer, que é sempre tentar ser melhor. Não estou aqui para querer parecer que eu sou uma pessoa linda, perfeita e maravilhosa, muito pelo contrário. É por a gente ter noção que a gente tem muitos defeitos, que a gente quer ser melhor, que a gente passa todo dia a precisar se lembrar desse tipo de coisa. Então hoje o seu desafio é, sempre que você tiver que lidar com pessoas que precisam de alguma forma te prejudicar, que tentam tirar ali o seu brilho, lembre-se de voltar-se para o seu interior, de manter a sua calma, a sua sintonia, não responda, não dê atenção e foque no que realmente importa, que é o que a gente vem falando aqui todos os dias. Que o seu dia seja lindo, perfeito, maravilhoso e a gente se vê amanhã.